Ó, amanhã, amanhã segue até amanhã, na verdade, em Rio do Sul, falando em saúde no Hospital Regional Alto Vale, a Semana da Enfermagem. Uma semana importante aí, não só no Regional do Alto Vale, mas em vários hospitais acontecendo isso. Mas a gente vai trazer a programação do Hospital Regional de Rio do Sul. A Gabriela Senzuc preparou uma reportagem pra gente acompanhar agora. Veja aí. Os acadêmicos já estavam no auditório do Hospital Regional desde cedo. Eles participaram, ao longo desta semana, de uma programação especial que envolveu cerca de 200 alunos. A Ketlin é acadêmica da nona fase e já atua como técnica de enfermagem no Hospital Regional. Foi de ver os trabalhos dos outros alunos, né? Então, foi um momento onde a gente compartilhou muito conteúdo, a gente conversou bastante, vieram até alunos de outra faculdade pra cá. E também a gente teve a oportunidade de receber pessoas que já estão trabalhando na área, que estão empreendendo na enfermagem, né? E que vieram trazer pra gente as suas experiências. Dentre os 300 profissionais que participaram da programação ao longo da semana, a Fernanda. Ela é enfermeira no Hospital Regional há seis anos e, para ela, momentos como este são oportunidades de troca e atualização de conhecimento. Isso agrega muito, tanto para nós como profissionais, quanto também para os nossos futuros colegas que estão começando aí, né? A gente precisa comemorar a Semana da Enfermagem e mostrar a importância que nós enfermeiros temos, que os técnicos de enfermagem, que os auxiliares têm, tanto na promoção da saúde, quanto no cuidado do nosso paciente, né? Desde o dia 12 até amanhã, dia 20, cerca de 500 pessoas passam pelo evento, entre acadêmicos e profissionais. O objetivo é fazer essa troca entre acadêmicos da área e também pessoas que já atuam na enfermagem. É uma semana que se inicia no dia 12, né? Dia 12 de maio, que é o dia do enfermeiro e ela finaliza sempre no dia 20 de maio, que é o dia do técnico de enfermagem, né? Então, ela abrange aí esses dois profissionais que representam hoje mais de 90% da categoria de enfermagem propriamente dita. Ela é um momento de discussão, ela é um momento de homenagem, ela é um momento da gente refletir um pouco a respeito da nossa prática, né? E a gente sempre preza para que essa semana ela envolva tantos momentos de discussão técnica, teórica, né? Porque a enfermagem cada vez mais é baseada em ciência, é baseada em práticas consolidadas realmente, né? Mas que também a gente utilize desse momento para um momento de refletir a importância da profissão, refletir a importância de cada um dos nossos profissionais enquanto colaborador, né? Então, vamos lá.